Toca aquela música lá, velho, aquela, e tá todo mundo cantando assim, ó O dia tá lindo, crime sorarado Fala, galerinha do YouTube, beleza, mano? O que que tá falando é o Wagner do canal Wagner Tutoriais Galera, estamos hoje aí pra mais um vídeo, rapaziada Mano, hoje eu tô aqui num bagulho diferente, né, mano? Finalmente, eu consegui entrar num dos maiores servidores roleplay de MTA do Brasil Se não for do mundo, né, rapaziada? Servidor muito da hora É um servidor muito conhecido aí na comunidade do MTA, né? O mais conhecido na comunidade do MTA Então, mano, no vídeo de hoje, né, a gente vai tentar iniciar uma história aqui no MTA Vamos ver como é que a gente vai se sair, né? Eu já tenho conta aqui, né, há muito tempo, né, mano? Só que eu só vim reconhecer mesmo que o bagulho virou agora, né, rapaziada? Então, eu vim dar uma passadinha por aqui, vim trabalhar um pouquinho E vamos ver como é que a gente consegue se sustentar aqui nesse servidor, tá, rapaziada? Eu já tinha trabalhado, pra quem não acompanhou a live de ontem Eu fiz uma live ontem jogando aqui no servidor, né? Trabalhei um pouquinho, consegui juntar uma grana, consegui o pad level pra arrumar empregos melhores, né? E estamos aí, né, mano? Já tenho um dinheirinho, mas eu vou mostrar um pouquinho do básico pra vocês, né? Eu tô sem roupa, tô sem nada, então no vídeo de hoje eu vou trocar de roupa Vamos dar uma olhadinha na concessionária, ver qual carro a gente pode pegar, dar uma tunada E vamos conhecer um pouquinho a cidade, tá, rapaziada? Então, espero que vocês curtam o vídeo Já deixa o likezão, já vai se inscrevendo aí também no canal Ativando o sino das notificações E é isso aí, rapaziada Fiquem com a introdução, que o vídeo vai ficar muito da hora E é isso aí, rapaziada Primeiramente, vamos clicar aqui, né, no nosso personagem Você pode ver que tá aqui do lado, ó Magrão Aqui é o nome do meu personagem, Magrão Silva Vocês já até sabem porquê, né? Porque eu sou magão mesmo É, meu trabalho é de transportador Eu sou level 3 Eu tenho 258 de dinheiro E 33 mil de dinheiro no banco, né? Como vocês podem ver, eu já tenho uma grana Então é porque eu já tava trabalhando Vamos clicar aqui em começar, né? E vamos ver para onde a gente vai Ih, no caso já tá Essa porra, eu tô puto Meu Deus No caso eu tava paradão aqui no emprego de transportador Ó, mano, se liga O servidor muito da hora mesmo, rapaziada Mano Vamos trabalhar aqui um pouquinho, né? Vou juntar pelo menos uns 50 mil É, pra me pegar o emprego É lá em cima, tá, rapaziada? Mano, servidor muito da hora Tá, rapaziada? É, faz tempo, né? Que eu tava tentando entrar aqui nesse servidor É, eu só precisava mesmo Passar na questão da WL Na época que eu passei Meu PC não era tão bom assim, tá, rapaziada? Mano, tem algumas entreguinhas Eu vou pegar mais perto, tá, rapaziada? Porque É, quanto mais perto, melhor Pegamos aqui uma Vamos ver se a gente vai lá pro nosso caminhão Beleza, já tamo com o caminhão diferenciado Vamos aqui Espero que não drope muito frame, tá, rapaziada? É um servidor muito pesado E querendo ou não Eu tô com um gráfico aqui no talo Aqui, mano Melhor mod gráfico aí Muita gente não consegue rodar aqui de boa, né? Mas Vamos tentar forçar um pouquinho no PCzinho Pra ver se a gente consegue Rodar de boa, tá, rapaziada? Vamos fazer as entregas Mas No meio da entrega Eu vou ali trocar de roupa Vou Trocar esse cabelo Sei lá, mano A gente vai ver o que a gente vai fazer aí No decorrer do vídeo, tá, rapaziada? Então Peço que você já vai logo deixando o seu like Se inscrever no canal Se liga o golzinho do cara, mano Acho que um daqueles carros ali É um dos mais baratos aqui do servidor, mano Ó, mano É um servidor full roleplay, tá, rapaziada? Então Não adianta ir Sei lá, mano A gente pensa que o servidor não Pra ser roleplay Tem que ser mesmo Muitas regras, tá ligado? Mas o servidor em si, mano O servidor da hora de se jogar Não é tão tóxico É questão de De anti-RP e tudo mais E é um servidorzão diferenciado, tá, rapaziada? Mano Tem muito sistema aqui no MTA Que muita gente procura, né Eu analisando um pouquinho Um pouquinho do MTA Muita gente procura pra Samp, mano Mas é impossível, tá ligado? Porque, tipo assim Tem uns sistemas que é até difícil De pegar aqui no PC, mano Imagina no mobile, entendeu? Que a maioria aqui pergunta É gente que joga no mobile, tá, rapaziada? Mano A primeira entrega fica aqui Perto de Market, tá, rapaziada? Você pode ver que O bagulho aqui é diferenciado, né, mano? Se liga na praça Pessoalzinho fazendo o RP deles Se liga o FPS do homem De 25 Nossa Trava demais, mano Não tem condições Eu vou ter que dar uma configurada No meu gráfico aqui, mano Já chegamos na primeira parte Dá uma olhadinha pra trás aqui Pra ver se não vem ninguém Eu quero saber como é que eu vou entrar ali dentro, mano Bora descer aqui, mano Primeira entreguinha A gente vai fazer logo aqui Você pode ver que eu já tô descalço, ó Meu cabelo aqui é horrível Entregamos Vai aparecer pra gente pegar outra Então eu vou pegar Uma mais perto aqui também, ó Tem uma de 2 minutos daqui Que é lá pra cima Eu acho que pra onde a gente vai Dá pra gente cortar o cabelo, né, mano? E a concessionária daqui é longe, tá, meu filho? Não é perto, não O bagulho aqui é Muitas coisas, mano O bagulho é muito longe um do outro, tá ligado? E vamos ver, né, rapaziada? Falaram aqui que tem um sistema de corrida ilegal Muito da hora Ó o sistema de cinto Da hora, hein, mano? Tem sisteminha de corrida ilegal, mano Eu vou tá tentando É... Se vocês curtirem o vídeo Vou deixar uma meta de 200 likes aí Aí eu fico jogando aqui Tudo mais Pra mim conseguir um carro da hora E participar de uma corrida ilegal Pra vocês verem como é que funciona A corrida ilegal aqui do servidor, mano Que aparentemente é um bagulho muito da hora, tá ligado? E dá muito dinheiro E o pessoal acha muito da hora A questão das corridas, né? Então tal que fico Sei lá, eles pegam Meio que uma base De onde os carros vão passar E fico lá, tá ligado? Esperando os carros passarem Bagulho muito da hora esse daí Rapaziada, eu vou juntar uma graninha É... Quando eu tiver uma graninha da hora Tipo uns 40 mil Eu volto aqui pra gente continuar E ir lá na concessionária Pra comprar nosso carro, beleza? Só vou pegar mais uma entrega Algumas entregas, né? No caso são 12 Pra mim entregar meu caminhão Quando eu terminar aqui Eu volto aqui, tá, rapaziada? E é isso Beleza, rapaziada? Achei um abinco aqui Pra nós tá trocando de roupa Vamos descer aqui Eu não sei como é que trancou o carro Então vai ficar aí destrancado mesmo É... Vamos aqui entrar aqui dentro, né, mano? Muito da hora mesmo o bagulho, mano Isso é louco É outro nível isso aqui, mano Ó Lojinha de roupa, beleza Vamos dar uma escolhida de roupa aqui, tá, rapaziada? Primeiramente Camisas Tem a parte premium Camisa, perna e pé Beleza Camisetas Casaco Vamos escolher aqui um Cazaquinho da hora, né, rapaziada? No caso eu queria fazer um bagulho mais show, né? No caso tem muita coisa aqui, velho Tem isso aqui Isso da Nike aqui, mano Eu sou fã da Nike, tá, rapaziada? Mano, boa Eu vou montar um kitzinho aqui Quando eu achar um kitzinho da hora É... Eu volto Eu vou deixar o vídeo correndo aí Pra você ver como é que é Como o bagulho aqui é doido, tá, rapaziada? Beleza, rapaziada? Montamos esse kitzinho da Juventus Com Adidas e um sapatinho amarelo Bora comprar aqui Beleza, se liga Tô no estilo, mano Ficou da hora Curti da roupinha Da combinação Ficou show Bora ver se nosso carro ainda existe aqui fora, né? Pra gente voltar À nossas entregas normal Creio que ninguém rouba, né, rapaziada? Um servidor, ninguém vai Andar roubando veículo de caminhoneiro E sair andando por aí, né? É... Vou colocar meu cinto aqui de segurança Beleza Eu não vou conversar muito, né? Porque... Até porque eu cheguei agora, né? Eu não tenho muitas amizades No caso eu só fiz uma amizade com um cara Que eu tava na live, né, mano? Então, cara, foi muita gente boa Ficou comigo aí até um tempinho A gente jogou muito, tá ligado? E... Sei lá, mano Deu pra desenvolver um RP da hora Com aquele cara lá, tá ligado? Da live Pra quem não sabe, mano Eu gravo aqui Pro canal Vídeos como esse, tá ligado? Toda segunda, quarta e sexta A partir das oito horas da noite Já tem vídeo novo, tá? Esse daqui tá saindo às oito horas Provavelmente Beleza? E às terça É... Terça... Quinta... É... Se eu não me engano, rapaziada É quinta E sábado e domingo, tá? Rapaziada Eu faço live aqui A partir das sete horas Eu tô fazendo live aqui no canal, tá? Eu faço live de várias coisas, né? Eu jogo Samp É... Jogo MTA, né? Como eu tô jogando agora Esses dias eu vou dar uma focada aqui nesse MTA Pra ver se é um bagulho da hora, tá? Rapaziada Que na verdade É realmente um bagulho da hora, tá? Bora aqui É... Fazer as entregas Como eu falei Quando eu terminar, mano Eu já quero ir pra destino A... Concessionária, tá? Rapaziada Pra nós ver o que dá pra nós comprar, tá? Então já já que eu voltei, tá? Tropinha Beleza, rapaziada Vou tá parando aqui, mano Pra me comprar um lanche Que meu personagem também não pode ficar sem... Sem comer, né? Vamos ver se aqui é uma lanchonete mesmo Tipo, pra comprar, pra comer, né? Obviamente que sim, né? Rapaziada Vamos entrar aqui pra nós comprar algum bagulho pra nós comer Aí... A gente vai terminar aquela entrega E a concessionária, mano Por sorte, a concessionária fica pertinho daqui, tá? Rapaziada Eu vou comprar... Coca-Cola Eu vou comprar... Deixa eu ver Cinco unidades de Coca-Cola Que dá 250 Beleza Comprei cinco E vamos comprar aqui hambúrguer, né? Mano Hambúrguer 120 Caralho, 120 Vou comprar cinco sanduíches aí, mano Ó, beleza Gastamos aí em torno de 900 reais Só pra lanchar, tá ligado? Só pra... A gente não ficar muito com... Com fome, né? Pra me abrir meu inventário aqui é no i, né? Eu venho aqui na parte de comida Tem aqui Coca-Cola, né? Eu posso botar pra tomar só um aqui, ó Beleza Vamos beber uma aqui rapidão Rosadinha da hora, hein, mano? Vamos beber aqui Comer um hambúrguerzinho, né? Beleza Não encheu muita coisa, né? Rapaziada O que enche aqui é o leite Mas é só hospital Se eu não me engano Que dá leite No caso que é o que mais enche A vida, né? No caso a fome e sede Muito da hora isso daqui, rapaziada Beleza Vou pegar meu caminhão Vou fazer a entrega Vocês vão acompanhando aí O vídeo acelerado, né? Que eu vou fazer essa entrega E vamos ali na concessionária Que é ali embaixo, tá? Rapaziada Beleza, rapaziada Estamos chegando aqui no cabeleireiro Bora ver o que dá pra gente cortar Nossa juba aqui, tá? Deixa eu parar aqui Pra eu que não fique muito No meio da pista Vamos descer aqui Vamos ali Cortar o nosso cabelo, né, mano? Que a gente tá preso Muita gente usa esse cabelo aqui, velho Pior que esse cabelo aqui É do 5e, mano O cabelo que eu curto de usar Gosto de usar no meu personagem Beleza Tem a cor do cabelo Então eu vou deixar amarelo Pra combinar com Com o sapato Não sei Talvez eu deixe, né, mano? Não sei E deixar branco Beleza Vou caçar um estilo de cabelo aqui Da hora Até porque não tem nenhum Daorinha, né, mano? Tem esse, esse, esse Beleza, mano Vou dar só a pintura do meu cabelo, né, mano? Eu acho que eu vou deixar branco Pra mim ficar mesmo todo white aí Beleza Backspace Entra aí pra comprar Beleza Vamos comprar aqui 150 no dinheiro Não 500 no dinheiro E 150 de dinheiro prêmio, né? Pontos de vantagem no caso Beleza Pintei meu cabelo de branco É isso Tamo aí todo branco Com preto e amarelo Fiz meu corte de cabelo Tô trabalhando E fazendo as coisas Ao mesmo tempo, tá, rapaziada? Mano Bagulho muito da hora, tá, mano? Agora a gente vai lá Na concessionária Eu vou dar uma acelerada No vídeo aí Pra vocês verem Como é que funciona A concessionária E talvez eu não compre aqui Eu deixo vocês Escolherem aí Nos comentários, né? Talvez, né? Eu vou falando aqui Mas talvez eu faça isso Deixo vocês aí No comentário Que tiver mais curtidas Eu compro o carro, tá ligado? Não importa se ele seja Fraco demais Ou forte demais, né? No caso eu vou mostrar O que tiver dentro Do meu orçamento, tá, rapaziada? Eu vou botar assim Na base dos 100 mil, entendeu? Que eu vou trabalhar mais aqui Pra mim conseguir Um dinheirinho a mais Caso vocês peçam Um carro mais caro, tá, rapaziada? Vou desenvolver meu RP aqui Servidor muito da hora Muito bom de se jogar Se você quiser entrar nele, mano Na verdade é só você baixar o MTA Não funciona pra mobile, tá? Você tem que fazer A whitelist no site lá primeiro Beleza? Você consegue entrar aqui de boa, mano A whitelist não é um bagulho difícil O negócio é Uma questão da aprovação, mano Que demora Entendeu? Ó, vamos entrar aqui Parece que a parte da concessionária Fica ali, mano Eu não sei Que não faz muito sentido O bagulho da concessionária Arrachei, mano Fica ali do outro lado, rapaziada Beleza, mano Bora aí continuar Bora ver os carros que tiver lá Se eu me interessar por algum carro Queira comprar logo Pra mim ver como é que eu vou me sair Eu compro logo, tá, rapaziada? Tem um estacionamento aqui Muito da hora Que eu já ia estacionar ali na calçada Se liga, mano Os caras já tem umas motos show aqui, mano Muito da hora mesmo, mano Ó, se liga na moto desse cara aqui, mano Muito da hora mesmo, hein, mano Eu não sou o cara de trocar muita ideia Então eu já vou entrar aqui logo Vou mostrar aqui o bagulho pra vocês aqui, mano Ó, se liga esse carro aqui E essa moto aqui, véi Nossa, mano Muito bonito, hein, mano Show demais, hein, mano Aqui já dá uma thumb, né, rapaziada É muito da hora mesmo Vou mostrar aquela Urus ali também Muito linda mesmo, tá, rapaziada Esse aqui é só carro de enfeite Aí, aí Fala, irmão Quer comprar um enfeite? Comprar o quê? Quer comprar o quê? Não, só me dar uma olhada só, mano Você é novo na city aí? É, cheguei e tá com pouco tempo, né Questão de dois, três dias Nossa, será possível que o cara vai fazer um bagulho que eu tô imaginando, véi? Não, não é não Pois é, deixa eu ir dar uma olhadinha ali nesses carros aqui, véi Que é muito bonito Carai, se liga Eu pensava que o cara ia me dar algum dinheiro, né, mano Mas não vai não, meu carro tá aqui fora ainda É bug visual Se liga essa moto aqui, mano Nossa, que da hora, véi Show demais, hein, rapaziada Bora dar uma olhada nos carros ali Aí a gente encerra o vídeo, tá O carinha ficou mexendo o celular Não sei se vai me dar algum dinheiro, não sei Bora ver os carros aqui Beleza, mano Se liga na concessionária do servidor, tá Primeiramente tem um Fusca aí 7000 Isso aqui eu não vou comprar nem a pau, né, mano Nem desmerecendo o carro, né Mas também não vou ficar de Fusca, né Tem aqui Chevette, 8000 Gol G4, 17000 Celtinha, 18000 G3, 19 Tem um ponto, 22000 Saveiro Cross, 25000 Golf MK4, 29000 Temos aqui HB20 Beleza, o carro muito show HB20 Ó, dá pra girar, irmão Que show S10, muito bonito Eita, essa aqui é nova, hein Alô, ZN Já faça logo o seu, hein, irmão Porque esse daqui tá doido, olha Lindo, doida, nova O Getazão Novo Show demais, hein, irmão F de 150 Nunca vi um bagulho desse, irmão Nem sabia que existia Ford 150 Golf R, né GTI Caralho, esse daqui 185 mil, mano Eu tinha as mães de comprar Amarok Beleza, mano Vou voltar aqui Vamos aqui pro luxuoso, né, rapaziada Os carros mais cobiçados aí do servidor, né L200 Eu acho que não é tanto assim Range Rover Beleza 320 Camaro Audi A7 Pelo amor de Deus, irmão Pô, que barulheiro do caralho Essa aí, irmão É, se calou, né, irmão Bora entrar Bora aqui de novo, né Beleza Bora ver aqui os luxuosos aqui, mano Camaro 2016 Caralho Lindo demais, hein, doido Camaro desse A7 Ramezona Jaguazão Lindo Pós-Panamera Muito lindo também, mano Cê é louco M8 Conversível Baller Nunca nem ouvi falar Erra de over, né É não Sei lá que carro é esse BMW 750 Cadillac Dodge O GTR Que lindo, doido É isso, rapaziada Eu vou deixar aí com vocês Vocês voltem aí Pra ver direitinho aí Quais os carros que vocês vão escolher Tá, rapaziada Então, mano Vou continuar meu emprego por aqui Mas o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo aí Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sino das notificações E é isso aí, rapaziada Como eu falei Escolham o carro aí O que tiver mais curtidas aí Eu vou tá comprando ele Eu vou fazer de tudo pra me comprar E vamos iniciar uma série Aqui no Destiny Roleplay Tá, rapaziada Então é isso, mano Fique com Deus Tamo junto É nóis Valeu e fui